Depois do baile, que alegria continua Depois do baile, que alegria continua Leva a novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Leva a novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Mama me olhando na rua Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça dentro numa boca, é piroca na guela profunda É cabeça dentro numa boca, é piroca na guela profunda Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça dentro numa boca, é piroca na guela profunda É cabeça dentro numa boca, é piroca na guela profunda Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Depois do baile, que alegria continua Depois do baile, que alegria continua Leva a novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Leva a novinha pro beco e mama, mama me olhando na rua Mama me olhando na rua Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça dentro numa boca, é piroca na guela profunda Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Esse é o meu canal do Cholim É o, é o circo do Youtube É nóis